Na sua peregrinação em conversas com a oposição, o governador Wellington Dias esteve na noite desta terça-feira na casa do presidente da Assembleia Relativa, conversando com os deputados do PSB, PSD e PMDB. O presidente da Assembleia comentou a visita para ele em favor do Piauí. Um encontro, como vai acontecer com todos os partidos aqui nesta casa e depois com todos os parlamentares, é bom esse bom relacionamento. Isso aí está em jogo o Estado do Piauí. O cidadão que votou no governador tem o mesmo objetivo que votou no deputado estadual, que é o bem do Estado do Piauí. E nós aqui na Assembleia Legislativa pensamos desse jeito. Qualquer projeto, eu já disse isso, o deputado Temístico não quer cargo no governo. Qualquer projeto que venha para ajudar o Piauí a crescer, por que não? Nós vamos criar qualquer empercilho. O representante do PSB, o deputado Rubem Martins, disse que lamentou que durante a conversa nada foi tratado em torno do Estado, mas foi uma conversa amistosa. Imaginei que o governador fosse tratar também de alguns problemas de Estado. Tratar com os deputados de oposição de problemas de Estado. E não foi tratado nada, saímos de lá sem nenhuma tratativa de problemas de Estado. O líder do PSD, deputado doutor Pessoa, foi convidado, mas não compareceu à reunião do governador com os deputados da oposição na casa do presidente da Assembleia. O doutor Pessoa disse que tinha outra prioridade. E ele explica. Eu não fui, eu tive que ir à solenidade de uma pessoa que eu ajudo na educação. Portanto, eu não achei primordial a minha presença lá.